Não vou parar aqui Sigo em frente caminhando Não vou desanimar Não paro de adorar Vou firme acreditando As lutas sempre vêm São pedras no caminho Não vou desanimar Não paro de adorar Sei que Deus está comigo Sou ouro lapidado E meu cristal quebrado Sou forte e valente Jamais penso em desistir Se cheguei até aqui Vou te contar a minha história Quem me viu e quem me vê Não consegue entender O que está acontecendo Mas já vou te explicar Quem me deu forças pra chegar Foi Jesus por Nazareno Amém Amém As lutas sempre vêm São pedras no caminho Não vou desanimar Não paro de adorar Não paro de adorar Sei que Deus está comigo Sou ouro lapidado Quem me viu e quem me vê Quem me viu e quem me vê Não consegue entender O que está acontecendo O que está acontecendo Mas já vou te explicar Mas já vou te explicar Quem me deu forças pra chegar Foi Jesus por Nazareno Foi Jesus por Nazareno Foi Jesus por Nazareno Quem me viu e quem me vê Quem me viu e quem me vê Quem me viu e quem me vê Não consegue entender O que está acontecendo O que está acontecendo Mas já vou te explicar Quem me deu forças pra chegar Foi Jesus por Nazareno Foi Jesus o Nazarene Jesus o Nazarene